Eu acho que é para... ele te dá embasamento para você fazer o debate fora do ambiente acadêmico, fora do ambiente de salas. Eu acho que essa plataforma, principalmente em gestão políticas públicas, que é o tema do curso, eu acho que é extremamente importante, porque é exatamente o que a juventude hoje tem dificuldade de entender em relação ao legislativo, em relação ao papel de cada poder, o papel dos conselhos dentro da gestão pública. Eu acho que você levar isso para dentro da fábrica, para fora do ambiente acadêmico, eu acho que isso é muito importante. E foi mais ou menos o que ele deu subsídio para a gente fazer isso hoje.